Música Aqui começa a primeira etapa da produção dos touros. Na escolha das matrizes, na seleção das matrizes, principalmente por habilidade materna. No acasalamento e na maternidade, onde a gente vai apartando, selecionando os melhores animais. Tanto para fenótipo, genótipo e avaliação. E a partir daí a gente faz a recria e prepara os animais para o leilão. Então é todo um processo para a escolha desses animais. Para tornarem esses animais aptos ao leilão que participamos. Então vem toda a parte de seleção rústica aqui na fazenda. A vaca que emprenha bem, que pare bem em condições extensivas. E para isso a gente busca as melhores genéticas no Brasil, de touro, de sêmen. Para inseminar essas vacas, emprenhar essas vacas. Acompanhar o parto, acompanhar todo o ciclo. Dentro desse ciclo, o desenvolvimento dos animais. O ganho de peso, a precocidade. A partir daí, tirar os melhores indivíduos para mandar para o leilão. Para disponibilizar essa genética para todo criador. Dentro do processo de seleção aqui no Nelordigênio. Outra característica também que a gente leva muito em consideração. É a docilidade do gado. Essa parte de temperamento. Isso também é um critério de seleção. E descarte nosso aqui. Quando o animal não está dentro do padrão desejado. Então por isso a gente mantém os animais bem costeados. Animais dóceis, animais que não terão problemas em outras propriedades. Quando chegam para cumprir seu papel de reprodutor. Então são animais já selecionados para temperamento. Nós da Nelordigênio gostaríamos de convidar todos a participar conosco do 16º Leilão VRJO. Que acontecerá no dia 26 de abril durante a Expo Grande. No Tatersal de Elite Terra Nova. Onde serão ofertados mais de 100 touros. Com avaliação genética positiva. Todos com andrológico e brucelose e tuberculose. Exames realizados. E estamos levando o que tem de melhor na fazenda para os clientes. Esses touros são frutos de um trabalho muito criterioso. De seleção para fertilidade, peso e habilidade materna. São animais rústicos. Prontos para servirem a vacada a campo. Em destaque temos alguns filhos do brado. Alguns filhos do efeito. Filhos do bitelo. E filhos do bertante. São todos animais aptos para cobrirem vacas a campo. Fazendo o que tem de melhor na produção de carne. Filhos do bem. Filhos do bem. Legenda por Sônia Ruberti